Pra você que tá querendo deixar a sua casa linda pra 2017, é Castro Móveis, né Valéria? É isso mesmo, convidando nossos clientes pra vim conhecer a nossa loja. Com certeza. Aqui você vai deixar a sua casa muito mais linda pra 2017. Com certeza, e tem sempre promoção, vamos começar falando de coisa boa, olha que sofá lindo. Maravilhoso, estofado de quatro lugares, costuras, preços pontada no assento, o Puff nosso cliente leva de presente, com várias opções de tecido, por uma mais 12 de 169 reais. Que beleza, ainda tem presente pro cliente que gostar desse ambiente lindo, lindo, completo. Tem promoção, Valéria? Tem sim, vou fazer um preço muito especial. Estofado de quatro lugares, mesa de centro, este aparador, o Puff nosso cliente leva de presente e ainda acompanha esse rack, que ele é extensivo. Lindo! Por uma mais 12 de 169, a sala completinha pra você. A sua sala completa, facilidade no pagamento e esta mesa de quatro cadeiras, também encantadora e pode trocar a cor do estofado. É isso mesmo, tecido nosso cliente escolhe por uma mais 12 de 179 reais. É Castro Móveis com essa facilidade, passa o endereço pra todo mundo, Valéria. Nossa Senhora, Mãe dos Homens, 353. Visite nosso site que é castromoveis.com.br. Castro Móveis possui hoje oito lojas, uma pertinho de você, com certeza. Com certeza, é a sua casa linda em 2017. Castro Móveis.